Confira agora o plantão jornalístico desta sexta-feira, aqui na nossa TV Estadão. Fique por dentro das novidades e notícias de Alagoas do Brasil e do mundo. Homens são presos após furtar portão de escola municipal em Palmeira dos Índios. Dois homens de 32 e 38 anos foram presos por furto na manhã de quinta-feira em Palmeira dos Índios, a Grécia de Alagoas. Eles estavam de posse de um portão de metal e alguns vergalhões que foram furtados de uma escola municipal. De acordo com as informações do 10º BPM, uma guarnição estava em patrulhamento quando foi acionada para uma ocorrência de furto. A polícia localizou um dos suspeitos, transportando o portão de metal, que foi subtraído da construção do anexo da escola municipal Marinette Neves. Os militares buscaram mais informações no local e, com o apoio do Pelopes, localizaram o segundo suspeito de posse de alguns vergalhões de metal. Ambos foram levados para o CISP. Após diversas denúncias, inclusive do Sindipol, CISP de Palmeira dos Índios começa a funcionar e Polícia Civil é abrigada no local. Confere matéria. Dois meses após ser inaugurado, finalmente o Centro Integrado de Segurança Pública de Palmeira dos Índios começou a ser utilizado nesta semana. O abandono da unidade já tinha sido denunciado pelo membro do Sindipol. O local passou a ser ocupado nesta quarta-feira pela Polícia Civil. As equipes de investigação estavam trabalhando de forma precária e temporária em um prédio cedido pelo Hospital Santa Rita, localizado na Rua 15 de Novembro. O CISP de Palmeira dos Índios fica às margens da rodovia BR-316 e foi inaugurado no dia 17 de dezembro do ano passado, mas até agora não tinha atendimento ao público. Magistrados e médicos esclarecem a exigência do comprovante de vacinação nas escolas municipais. A vacinação obrigatória de crianças e adolescentes contra a Covid-19 foi tema de uma live promovida pelo TJ de Alagoas. Na ocasião, o juiz José Eduardo Nobre, da comarca de Penedo, falou sobre o dever dos pais de garantir a imunização de seus filhos. O pai não é o senhor de vida ou morte de seu filho, ele não é o senhor da razão que pode decidir acerca do bem e do mal da criança. Havendo a determinação por lei e a aprovação de uma vacina segura e eficaz por uma autoridade sanitária de renome que a Anvisa, o pai pode ter toda a segurança para o procedimento de imunização. Em Penedo, o magistrado lançou uma portaria, tornando obrigatória a vacinação. Em Maceió, a juíza da infância, Fátima Pirauá, editou outra portaria semelhante. O nosso dever é fazer o que nós estamos fazendo. Fundamento legal nós temos para que essas crianças sejam vacinadas. E os pais, os barbeiros, não têm absolutamente nenhum fundamento legal para não vacinar seus filhos. O conceito de falar, ou a própria escola, pode fazer uma notícia de fato para o Ministério Público, que tem a competência de apurar essa infração administrativa, que resulta em multa de 3 a 20 salários mínimos. O pediatra Cláudio Soriano, que também participou da live, garantiu que a vacina é segura para as crianças. A vacinação é segura e eficaz. A questão dos efeitos adversos, que a gente considera grave, quando é acima de 10%, os efeitos comuns, digamos assim, os incomuns seriam menos de 1%. E a gente tem observado, por exemplo, em relação à Coronavac, que é o vírus inativado. Quer dizer, é a mesma forma como a gente já tomou outras vacinas. Essas vacinas que a gente está utilizando, a Pfizer e a Coronavac, não tem nenhum vírus, digamos, inativo, ele vivo, não. São vírus mortos, ou pedaços de vírus mortos. O médico do Tribunal de Justiça, Jorge Cristópolos, destacou os riscos das fake news, que tem propagado inverdades sobre a vacina. A gente vacina desde sempre, desde o século XIX, que se vacina. E agora tem essa confusão absurda, esse montão de fake news. O que é isso, minha gente? Começa a dizer, médicos, médicos começam a dizer que a vacina experimental, todo e qualquer produto que a Anvisa dá autorização para entrar no mercado, deixou de ser experimental. A partir daquele instante, não existe um só produto que a Anvisa tenha colocado no mercado que seja experimental. Isso é um absurdo. Do mesmo jeito que as pessoas que não vacinam as crianças deveriam ser punidas, as pessoas que propagam esse tipo de fake news também deveriam ser. Isso é um atentado contra a saúde pública. A gente não pode admitir que inverdades, mentiras, deslavadas, passem a guiar a saúde pública do país. Um homem foi flagrado por câmeras furtando sorrateiramente um saco de ração em Arapiraca. Confere matéria. Um homem foi flagrado furtando um saco de ração em um estabelecimento comercial do bairro Baixa Grande, em Arapiraca. Em um vídeo gravado por uma câmera de segurança, é possível ver que ele coloca a ração na parte externa e leva ela em uma motocicleta em seguida. O cantor da banda Calcinha Preta nega a morte cerebral de Paulinha Abelha. Confere o que diz aí o Bel Oliver. O cantor Bel Oliver, integrante da banda Calcinha Preta, desmentiu informações falsas que circularam pelas redes sociais sobre a morte cerebral de Paulinha Abelha, colega de banda que está em coma e internada há sete dias em um hospital particular em Aracaju, com problemas renais. Boa noite, boa noite, meu povo. Passando aqui para desmentir esses fake news. Estão falando que Paulinha teve morte cerebral. Isso é mentira. Ela continua internada, sim, mas estável. Em nome de Jesus, ela vai sair dessa. Então, podem repassar para todo mundo. Todo mundo está me perguntando. Ela continua internada. Está sendo medicada. Está sendo bem assistida. Em nome de Jesus, ela vai vencer. Continue orando e pedindo força a Deus para a nossa amiga Paulinha. Então, passando aqui para tranquilizar todos os fãs do Brasil. É mentira. Fake news. Não propague essa fake news. Paulinha está internada, mas zero chance de morte cerebral. Tá? Continue as orações. Continue mandando vibrações positivas para a nossa abelha, que ela merece. Que Deus nos abençoe. Em breve estaremos aqui contando novidade boa para vocês. Paulinha Abelha foi hospitalizada em 11 de fevereiro em Aracaju, depois de chegar de uma turnê com a banda Calcinha Preta em São Paulo. A internação foi para tratar de problemas renais, mas a causa não foi divulgada. Chegou a hora. A hora é dele. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. A hora é dele. E ele sabe de todas as coisas. Confie nele. Descanse nele. O tempo certo vai chegar. Confie. Acredite que ele é fiel demais. Ele é muito bom. Ele não falha. Deus não falha. O portal Estadão Alagoas noticiou no dia de ontem que uma moto havia sido furtada na rua Chico Pinto, no centro de Palmeiras dos Índios. A verdade é que aconteceu uma grande atrapalhada e um motoqueiro confuso confundiu as motos e acabou levando a moto errada para casa. O portal Estadão Alagoas divulgou no dia de ontem uma matéria cujo título Ladrão Arrependido deixa moto nas imediações de onde praticou furto em Palmeiras nesta sexta-feira. Após esclarecimento do confuso e não ladrão, que não quis revelar seu nome, simplesmente por estar envergonhado, dá conta de que pegou por engano a moto de uma senhora, achando ser a dele por possuir as mesmas características da suposta vítima. Sobre o caso, a redação do Estadão Alagoas foi informada pela polícia que a mesma que se encontrava em busca do também suposto meliante, mesmo referido o cidadão já tendo devolvido o veículo, que não era o seu para um local nos arredores de onde cometeu a confusão. Bolsonaro dá razão à população de Petrópolis por críticas, confere o depoimento do presidente. Após sobrevoar a região atingida pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro considerou ser difícil evitar tragédias como a registrada no município da região serrana. Confere. Bom dia a todos, é sexta-feira, nove e meia da manhã, estou aqui na base aérea do Galeão, Rio de Janeiro. Estamos aguardando teto para podermos decolar para Petrópolis, para ir logo tomarmos conhecimento do que aconteceu com mais profundidade, bem como anunciar para as autoridades locais as ações do governo federal. Desde quando soubermos do ocorrido, na terça-feira, estava em solo russo, imediatamente entrei em contato com a defesa, tropas nossas já estavam no terreno, outras em deslocamento, para ajudar a população. Também, poucas horas após o ocorrido, o governador Cláudio Castro, que está aqui presente, estava em Petrópolis, ligou para mim e eu conversei com ele sobre o que poderíamos e o que já estávamos fazendo. E, imediatamente, lá era madrugada, entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, para se interar, através dele também, do que estava acontecendo. Ele já havia determinado o deslocamento do secretário de Defesa Civil para a região e falou que precisava de recursos, recurso esse no orçamento. Entrei em contato, também, de madrugada lá, com o ministro Paulo Guedes, para que ele, em contato com o Marinho, agilizasse a liberação desse recurso. Tudo saiu como planejado. Primeiramente, lamenta as mortes, se solidariza com os familiares e dizer a eles, agora, prestando conta, que é a obrigação nossa, do que já foi feito, do que poderemos fazer. Assim sendo, no dia de ontem, também, esteve presente lá o ministro da Saúde, o Queiroga, buscando, também, maneiras de melhor atender a população na questão de saúde. Então, estão presentes aqui várias autoridades, diretamente ligadas ao caso, né? Temos o governador do Rio de Janeiro, o prefeito de Petrópolis, o secretário de Defesa Civil da região, os ministros do Marinho, Preganeto, João Roma, autoridades militares aqui também, o comandante militar do Leste, que alguns vão falar alguma coisa, então, para ajudar até a confortar a população local. Então, começo, o prefeito, dois minutos para a vitória, o senhor. Presidente, em primeiro lugar, queria aqui agradecer a participação do governo estadual, do governo federal, nesse momento tão difícil, mostrando que a gente trabalha com o Sistema Nacional de Defesa Civil, buscando uma solução de curto prazo. Então, em primeiro lugar, queria aqui me solidarizar a todas as vítimas, dizer que nós estamos trabalhando no território, na ponta, nas frentes de trabalho, ainda buscando as vítimas, que ainda são muitas, trabalhando para tentar desobstruir as principais artérias, para devolver a normalidade e garantir os serviços essenciais, como, por exemplo, a volta da energia elétrica, também a coleta de lixo e o acesso ao transporte. Então, é uma situação muito difícil que a gente está enfrentando, mas eu sei que todos aqui amam muito Petrópolis e o povo petropolitano, e tenho certeza que o povo petropolitano vai poder contar com cada um dos senhores. Muito obrigado. Governador, presidente, cheguei lá em torno de nove e meia da noite do próprio dia, cancelei toda a minha agenda, o governo estadual, em parceria com a prefeitura, já está entrando com diversos serviços, e temos que nos solidarizar, temos que ter todo o tempo pesado. Eu fui lá em bloco, na área quente, com o chão, onde tinha caído tudo, mais de 200 máquinas, investimento pesado do Estado, e a gente está, com certeza, levando esperança para aquela população lá. Queria agradecer ao prefeito, ao ministro Rogério Marinho, que a gente falou logo também nas primeiras horas, ao senhor que me atendeu com um confuso horário, devia ser madrugada onde o senhor estava, o senhor me atendeu prontamente, porque é assim, é com parceria, diálogo e colaboração que a gente vai conseguir atender aquela população. O Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Presidente, como nós falamos, ontem nós tivemos o caminhão-agência, que já chegou a Petrópolis, começa a atender hoje, tivemos duas agências totalmente destruídas, a liberação do FGTS será, em alguns dias, com a relação da prefeitura e do MDR, até R$ 6.220, obviamente, com o saldo. Hoje são 50 cidades no Brasil, além disso, estamos discutindo uma série de questões de pausas para créditos, inclusive na prefeitura, para pequenos créditos, ou seja, a Caixa Econômica Federal, ajudando a população brasileira, inclusive indo hoje, o que a gente vai ficar lá, vendo as agências da Caixa, para acelerar, são cinco aberturas. É o ministro Rogério Marinho, desde o Movimento Regional. Bom, presidente, no primeiro momento que aconteceu o problema, seguindo a orientação que o senhor nos deu, diretamente em Moscou, na era madrugada, nós entramos em contato com a prefeitura, com o governo do Estado, determinamos o delocamento do nosso secretário, na Sra. De Defesa Civil, a trabalhar de forma articulada, com o governo e com o município, dentro dos protocolos internacionais e nacionais. Nós já liberamos uma primeira parte de recursos para fazer esse atendimento, de dois milhões de reais, dois milhões e pouco de reais. Estamos fazendo uma série de planos, junto com a prefeitura, de recursos subsequentes, da retomada e da reconstrução. O senhor já determinou, o ministro Paulo Guedes e a nós, que elaborassem uma renda provisória para fazer o reforço do avançamento. Já foi liberado em todo. Foi feito uma renda provisória de mais de 550 milhões, com 200, com a nossa renda, são 750. E haverá uma nova renda provisória a provisória até segunda-feira de quase 500 bilhões. São mais de um bilhão de reais na exposição de petrógrimas e também dos demais estados da federação que estão com problemas ligados a catástrofe e climáticas. Ministro João Roma, da Cidadania. Presidente, o Ministério da Cidadania, também em contato com a Prefeitura, o governo do Estado, atuando na orientação, nos recursos para o acolhimento das famílias, as pessoas que ficaram desabrigadas. Já são mais de 1.500 famílias para o recurso de abrigamento e também no envio de donativos, em toda a orientação na parte de assistência social, e já no envio também de cesta de alimentos. Dessa maneira, a Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, tem participado para atenuar o sofrimento dessas famílias. General Braga Neto, Ministro da Defesa. Presidente, conforme determinação do senhor, imediatamente foi acionado e deslocado o Comando Conjunto Leste para a região. As três forças estão na área. A Marinha já disponibilizou o pessoal, o hospital de campanha e diversos meios. A Força Aérea estabeleceu um controle de tráfego aérea, em virtude da quantidade de aeronaves. O Exército colocou tropa, veículos e pessoal para apoiar, em apoio à população, que está desamparada. Nós temos atualmente na ordem de 823, 20 e poucas pessoas das Forças Armadas operando no local. Foram deslocados elementos de cidades próximas, de barrições próximas, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e outros. E nós já solicitamos, através do Comando de Operações Terrestres, que especialistas do Departamento de Engenharia e Construção venham para apoiar na identificação e providências a serem tomadas nas possíveis áreas de deslizamento e do que o senhor precisar. Alguém mais quer fazer outra palavra? Então, estamos aguardando aí a possibilidade de deslocarmos o helicóptero até Petrópolis, para então nos enterarmos com mais profundidade do que aconteceu, mas a catástrofe realmente é grande. levando-se em conta o número de óbitos, a gente lamenta e pede a Deus conforte a todos os familiares. No mais, aqui eu quero agradecer a todos vocês pelo pronto atendimento, pela pronta resposta a essa tragédia que, lamentavelmente, ocorreu na cidade de Petrópolis. Somos solidários a todos os nossos irmãos e tudo faremos para minorar o sofrimento do povo da região. Muito obrigado a todos vocês. Por aqui finalizamos mais um plantão jornalístico da nossa TV Estadão Alagoas. Hoje, sexta-feira, dia de tomar aquela cervejinha. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 20h, aqui na nossa TV Estadão Alagoas. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e fica bem informado. Bom fim de semana, um bom sábado, um bom domingo, até segunda, aguardo vocês aqui. Tchau!